Música É isso ai pessoal, de volta ao canal Fifa Trade Channel, EA Sports, FC24 e Yutmei Team Seu maior, melhor e mais completo canal de trades está de volta do seu Yutmei Team Se você não conhecia, você está vacilando, fica ai nesses canais que vão te cobrar, vão te vender coins, oferecer coins Aqui é 100% gratuito, não bobeia não, aqui você tem que estar obrigatoriamente inscrito Sai desses seus canais que quer te oferecer venda de coins, sai dos canais que quer te oferecer venda de grupo Pessoal, faça o que vocês quiserem, o dinheiro é de vocês, eu quero poupar Então vamos poupar, aqui você não gasta nada, aqui você tem que estar inscrito Inscreva-se neste canal para você não perder Eu quero que vocês façam as coins, se você quiser vender, aí o problema é seu Não pode, não pode, mas o problema é de vocês Aqui eu sei que vocês vão conseguir fazer coins Aí o que vocês vão fazer com as coins não importa, eu sei que vocês vão ficar milionários Nesse trade aqui de onde eu vou mostrar agora, neste momento, eu não vou prometer a vocês, vocês vão ficar milionários Não, mas que vocês vão ganhar coins, vão, de forma efetiva Não é nem dica hoje, é técnica, tá? Nesse vídeo é uma técnica que eu utilizo para vocês subirem coins De 10 a 100 mil coins, rapidamente Como você vai fazer isso? Pessoal, vai demorar uma hora Como uma hora? Porque é uma passada Uma passada, ele vai vender nos segundos Vocês já vão entender o que eu estou falando para vocês aqui, pessoal Não vou prometer besteira para vocês Mas eu vou prometer a efetividade do trade, tá? Como que vai funcionar, pessoal? Comprando aqui, já vou falar para vocês Serve para todas as plataformas Porque você não vai guardar o preço Você não vai guardar o valor que você está vendo aqui Vai guardar a técnica Vai utilizar a técnica Então você joga no PC Você joga no Playstation Sextbox Não importa Importa é a técnica que você vai utilizar E vai conseguir fazer Então serve para todas as plataformas Foco Dois técnicos Pep Guardiola E o Clop Então o Pep e o Clop Um alemão e o outro espanhol Não tem filtro específico Pessoal, comprei a 2, 400, lancei 3, vendi Comprei em Clop 2, 500, estão na minha faixa de preço Vendi 3, vendeu Tabelado, tá? É, comprei 2, 100 Vendi 3, foi Numa passada, pessoal Comprei 2, 300 Foi 3 mil Tem fios específicos Clop? Não tem Nem aqui e nem no aplicativo Em nenhum lugar Você vai encontrar Filtro específico Clop E nem Para nenhum técnico Lógico Tem para os técnicos lá Já põe aí Você vai Mas vai no espanhol Para você ver Você não vai conseguir comprar Mano Porque no espanhol Tem vários lá E aí vai te atrapalhar Eu estou no alemão aqui, pessoal Estou no alemão Tá? Mas eu posso colocar o que? Espanha Tá? Aí você vem aqui Ah, então vamos lá Vamos comprar lá Vamos comprar lá Eu estou vendo de olho Aqui no PEP Mas não vai conseguir, pessoal Porque olha o tanto aqui Aí você vai encontrar um PEP aqui Tá? Só que está 4 mil 4, 500 É o preço? Você não vai saber Identifique o preço dele Como você vai identificar É o que eu vou falar para vocês aqui Antes de mais nada, pessoal Se você não adicionou no WhatsApp ainda FIFA Trade Channel Adiciona Manda um ADD para mim Eu te mando complementares lá PDFs gratuitos Tá? Eu te mando lá no seu WhatsApp Manda um ADD para mim Não escreve mais nada Eu recebo uns 500 mensagens por dia Não consigo responder a todos Tá? Isso aqui é um hobby Não é um trabalho Tá, pessoal? Então eu não tenho tempo específico Para dedicar a isso Então manda um ADD Que eu já sei o que eu faço Com o seu número Tá? Eu já sei que eu tenho que te encaminhar Os documentos atualizados Só Tá bom? Legal? Pessoal Outra coisa Você tem grupo? Não Aqui, pessoal Instagram É um grupo seu É gratuito Você só vai ter acesso lá É privado Você pode mandar um invite Está privado Você não vai conseguir ver nada Você só vai conseguir ver, pessoal Se você é inscrito aqui no YouTube Tá? Então a primeira coisa Você tem que fazer, mano Inscrição aqui no YouTube Na plataforma oficial Do FIFA Trade Channel Tá? Então você escreve aí Beleza Aí sim você manda um invite lá Eu vou te aceitar lá, pessoal Na verdade eu aceito todo mundo Depois eu vou excluindo Você vai gostar do grupo Depois eu vou excluindo Eu não consigo mais ver Já aconteceu, tá? Um monte de gente manda um ensaio Eu bloqueio Por quê? Não é inscrito aqui Então a única regrinha É uma regra E tem que levar a sério Tá? Porque lá O que nós temos? Eu custeio seis pessoas Que estão em grupos pagos E gratuitos Para o Brasil e mundo Tá? E eles trazem para nós Algumas dicas específicas De filtro massivos Até investimentos Alto risco Médio risco Enfim Várias dicas eu posto lá Eu custeio Eu cobro de vocês? Não Tá? Mas isso a gente paga A gente traz dicas De outros locais Por quê? Para trazer maior É... Não é nem competição É maior É... É justiça Para vocês Que não tem como pagar Não tem dinheirinho Para pagar os grupos de trade Que nem sempre são bons Mas aqueles que nós estamos aí Eu faço uma peneira De 100% Filtra 1% Aí eu mando para vocês Que é o que dá certo Tá bom? Então é... É o que vale Então pessoal Não precisa pagar Grupo de trade Se você quiser pague É por aí Mas aqui é gratuito Tá? É lá no Instagram Tem que estar inscrito aqui no YouTube Beleza? Técnica pessoal Você vai filtrar aqui Ouro 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 Tá? Espanha E aí vai no aberto aqui Pessoal Vamos achar aqui O Pep Guardiola Tá? Então a gente vai já achar ele aqui Ó Porque tem bastante dele Pronto Achou 3,300 Vendeu? Ao minuto Ainda não Entra nele Dá uma identificada aqui Ó Vê quanto que está de ó Lança 2,400 Tá? Então 2,400 Eu já sei que pelo menos Ele deve estar de 2,400 A... Aí você vai ver Pronto 3,000 lá embaixo Não vendeu as 2 minutos De 2,400 De 2,400 a 3,000 Eu vendi todos 3,000 É regra? Não pessoal Mas eu sempre lanço Por quê? Sempre tem um ou outro Que é o 59 Vende 59 segundos Na verdade Eu lanço 59 minutos E 59 segundos Aos finais 20 segundos Ele vende Então sempre eu volto Se você voltar Dá para você fazer Essa técnica Você vai Vamos entrar nele Novamente Vamos ver se a gente consegue Mostrar isso aqui O que eu sempre faço Eu entro nele Aqui Tem um monte Vou aqui Um minuto Aqui não está nos segundos Tem que estar nos 10, 15 segundos Para a gente ver Geralmente o pessoal compra Ah Interessante pessoal Melhor horário Para fazer isso A tarde E Melhor momento Nas principais Aberturas de pacotes Tem muita abertura De pacote E é onde você vai conseguir Comprar mais barato Mas como filtrar Só o PEP Como filtrar Só o CLOP A gente sabe Que ele é da Premiere Genuinamente Tá pessoal Pode ser Que o pessoal alterou E lançou ele aqui E isso a gente vai perder Em tese Tá A gente vai perder E aí nós temos os outros Tá Também tem esse daqui E tal Tá vendo Tem alguns aqui Tem uns que é da LaLiga Tá vendo LaLiga Esse já não vão aparecer Vão Podem aparecer Mas em pequena quantidade Aquele pessoal Que já alterou ele Colocou Premiere E lançou aqui no mercado Porque enfim Deixou de Utilizá-lo Ou fizeram mesmo Para vender Então nós vamos Só diminuir O funil A gente vai Afunilar O nosso filtro Para encontrar o PEP Então pessoal Aqui a gente vai por blocos Sabendo que ele está Acima de 2,6 O Juan mandando mensagem Seja bem-vindo O Juan Pode mandar mensagem Vocês também Pessoal Pode me adicionar Aqui Aqui pessoal Ó A gente vai colocar De 2 a 2,6 Pessoal Pode até colocar Menos aqui Ó Vou colocar De 1,500 A 2,600 A 2,600 A 2,600 Nós vamos comprar Pessoal Mas Aqui a gente já pode Fazer a pesquisa Se demorar muito Para você chegar Lá nos 59 minutos Que geralmente É lá Que você vai encontrar Muitos baratos Tá Ó lá Tá vendo Que vai dar 5 minutos Tal Pode demorar um pouquinho Vamos escolher a maioria Do chave E tal Que ele é lá Liga né A gente vai colocar aqui Pessoal Premiere Pronto A gente vai encontrar Realmente os PEP Genuínos Que é da Premiere Tá Pode ter Outros Pode Ó lá Já está nos 10 minutos Tá vendo É o melhor Tá 24 Aqui já não vai estar Porque não tem Tanto barato Assim Se tiver Pessoal Eu já compraria Mas eu sei Pela expertise Pela experiência Pelo histórico De Ultimate Team Que não vai aparecer aqui Vão aparecer acima De 45 minutos Já fica ligado Olha quanto que apareceu Esse aqui Porque ele é barato E ele é da mesma Liga Da Premiere Tá Então Ele vai concorrer No nosso filtro aqui Porém mano A gente já está nos 40 Aqui Tá Então já fica ligado Pode ser que neste momento Apareça Pode ser que não Pessoal Porque a gente não está A tarde ainda Mas eu já estou te passando A dica Não tem Tá vendo Então naquele intervalo Que nós colocamos Tá De 1500 A 2500 De Premiere Não apareceu Tá Então teria que aparecer Você viu eu comprando Nos clipzinhos lá Comprei Eu comprei até filtro Sem isso aqui Tirei isso aqui Tá Você pode ir Só aqui Só aqui Para não demorar tanto Vai por bloco Se você deixar No aberto Aqui Então vamos aqui Até 260 Mano Você vai demorar Uma eternidade Para chegar lá Olha só A quantidade Está nos segundos ainda Então a gente tem que afunilar Claro que a gente vai desprezar Bons lucros Se cair aqui abaixo Disso aqui Vai cair abaixo De 1600 Tá Olha lá A gente não vai comprar Porque ele é de 200 Pode cair até 1600 Esse a gente não vai conseguir encontrar Mas esses aqui Pessoal Já está lá Lá na frente E se nós colocarmos Na Premiere Nós vamos conseguir mais ainda Tá bom Então aqui nós colocamos De 1600 Se não me engano Até 2600 Tá Ou 2500 Bom Mil coins Tá Intervalo ali De qualquer um que cair Então pessoal Ó Aqui não Né Tá vendo Qualquer um que cair De 2600 De 1600 Até 2600 Tá interessante Para nós Mas 2600 a gente vai comprar Não É só um parâmetro Tá Mas não vamos Abaixo de 2400 2300 Tá bom É só para a gente ter Um intervalo maior Para aparecer aqui Para nós Tá bom Se aparecer Pessoal Ó 5600 Vê se tem algum PEP Não Neste momento Ó Ó Não Tá Neste momento Não apareceram Pelo menos Eu não vi Nenhum PEP Tá Tranquilo Pessoal É Isso é de momento Tá Não estamos à tarde ainda E se tiver Aí sim Você vai fazer E vão aparecer vários Ó Notem que aqui Mano Não apareceram Nenhum Tranquilo Tá Sai do PEP E volte Ah Eu mostrei as vendas Não né Vou mostrar agora Vou entrar aqui Pessoal Ó Só as vendas Ó Se liga Tudo 3000 Tá PEP E foi na sequência Tá Ó lá PEP 3 Ó Aqui deram o lance Tranquilo Tá 2,100 2,500 Aqui Se eu paguei 2,500 Eu deveria ter venido Por 3 mesmo Mas deram o lance Tranquilo Ganhei poucas coins Tá Mas pela quantidade Mano Ó Top demais Aqui também Ó Esse eu comprei mais barato Foi 2,100 Vocês viram lá Né Então lancei 2,800 2,900 Vendeu 2,900 Perfeito Então aí vem Pessoal 2,900 Outro que eu comprei Mais barato O clope Dá pra você pagar Mais barato Aí E foi Pessoal Ó Top demais Já lancei mais um 3 aqui Ó Vai vender Foi agora Vai vender Aos segundos Tá Não é O preço dele Não é 3 mil Mas vai vender Aos segundos Vou atualizar aqui E é isso Pessoal Ó Olha quantos Eu vendi Então é uma técnica Que vocês podem utilizar Vocês não vão conseguir Fazer filtro Só do técnico Pepe Nem do clope Então vocês vão conseguir Fazer dessa forma Se liga no clope Aqui ó Vocês vão entrar lá No mercado de transferências Vão colocar alemanha E aí você vem aqui Alemanha Perfeito Nosso foco é o clope Tá Então você Mesma coisa Pessoal Identifica o preço dele No momento Então você vem nele Ó Olha só 4,500 Aí você vem aqui Tá nos segundos Aqui ó Tenta identificar o preço dele Tá Então ó Vai passando aqui Vê o que tem de lance Ou de compra 3,700 Não Aí você dá uma voltada aqui Vê por quanto compraram Pelo menos um ou outro Numa passada aqui Tá bom Se compraram Se liga pessoal Então sempre tem um ou outro Que vai vender mais caro Tá É onde a gente pode vender É o preço Não pessoal Mas na pressa Os caras compram Vamos ver mais aqui ó Tá lá Nos segundos Tá lá Aqui expirou Tá Expirou Não comprou Aqui compraram Tá vendo ó 4,700 Tá Mas é o preço Não A gente vai lançar até 3,000 Pessoal Compraram por 3,600 É o preço Não É abaixo de 2,800 2,900 Mas já está vendendo Mas já está vendendo Por isso que eu lancei Os meus 3 e vendeu Pessoal É uma técnica de venda Mas é o preço Olha lá 3,000 Ainda não vendeu Mas pode vender Tá Então a gente já sabe que O intervalo que a gente vai colocar aqui Pessoal ó É de 1,500 Até aqui uns 2,500 Para vender por 3 Tá bom Tá 3 Não pessoal Deve estar uns 2,700 Por aí Então a gente vai pesquisar Se aparecerem aqui Vários Tá Vários É É Cartas que não é ele A gente faz um filtro só Na liga dele também Tá bom A gente tenta sempre afunilar Aqui Mas já está no 17 Vamos ver se nesse horário Para o clope Está interessante Então a gente vai passando aqui Vai depender muito Da 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 saída dele no mercado Aqui Tá bom pessoal Neste momento 42 A gente já tem que ficar Meio atento Tá Notem que ainda não apareceram Nenhum Então isso é um bom indício De venda no mínimo 2,500 Notem que não tem Ó Ó Não tem mano Não apareceram nenhum Clope Neste momento Tá Neste intervalo Pode ser que tenha aparecido Mais barato Pode ser pessoal Aí você vai pôr por bloco Né Aí você põe mil E aqui ó Mil E aqui você põe mil e quinhentos Por bloco de quinhentos Pessoal Aí você vai passando ó Geralmente Pode ser que caia Mas é um pouco mais difícil Porém Você ó Excluiu bastante carta Já está nos 30 minutos Tá vendo ó Ó 39 Aí você vai ó Geralmente ele fica lá próximo Essas cartas mais barato Próximo ó Não tem mais É aqui ó Deveria sair Ou Das 3 horas lá Ó Aqui também não tem Tá vendo ó Certo Certo Então já Nesse intervalinho Aqui não tem Então a gente pode ó Do mil ao dois mil Talvez Tá Já pegou isso Então Sobe um pouco Então Dois Vamos ver se vai aparecer Dois setecentos aqui De dois a dois setecentos Tá Não é interessante Não é interessante Esse daqui Tá Pessoal Esse já não é interessante Eu digo O fio Este bloco Tá Por que Mano Se aparecer dois seiscentos Você vai comprar Não Você tem que comprar Abaixo de dois e quatrocentos Olha lá Já passou De dois e quatrocentos Tá Olha lá Cinco horas Teria que tá aqui Já não tem Então mano É por passada Aí você volta lá Ele sempre cai Próximo Dos Cinquenta E nove minutos Os mais baratos Então mano Sempre vai dando Uma passada aqui ó E vai chegando lá Sempre vai ter Tem lances também Mas o ideal É no snipe E vai passando aqui Os dois Tá bom Vocês viram no clipe Eu comprando Aliás Vocês viram comprado lá Não viram comprando né Deixa eu ver Será que eu tenho um clipezinho Eu não sei se eu tenho comprando lá Eu posso até averiguar Deixa eu ver aqui só Se a gente Pelo menos encontra um Ó Hum Danado hein Não tem Será que eu tenho comprando aqui ó Eu acho Opa Eu acho que eu não Não fiz mano Um clipezinho comprando Tá Porque é na sequência né Você vai Compra Você vai pro Você vai alternando né Será que tem mano Ah Vou ter que entrar aqui ó Vamos ver se tem Tomara né mano Tomara que tenha Eu não lembro Que eu fiz vários clipes aqui De vários outros Será mano Ah mano Não vai ter Vai ter só lançando Lá vocês viram o valor Que eu comprei né Mas não viram eu comprando Aqui já é outra coisa Tá Cara Cara Vou ter que Dar mais uma passada Eu não gosto Tá De mostrar sem comprar Mas vocês já entenderam Tá Vocês já entenderam aqui ó Filtro Tá É E vamos na pesquisa E vamos na pesquisa aqui ó Vamos torcer que agora apareça Pessoal Vamos lá Ó lá Vamos ver se a gente consegue Vou até pra ser mais rápido Mano Ah Vou excluir aqui Vou colocar aqui Vamos colocar Espanha E vamos colocar Premiere aqui Beleza Tem que aparecer hein mano Vamos lá Entre 1500 a 2500 Pro Pepe aqui tá Vamos ver se a gente consegue Vamos ver aqui 2 minutos 8 Beleza Tá pulando aqui Tá legal Vamos lá no finalzão aqui Só pra gente ver se a gente consegue Mostrar pelo menos um aqui né Comprar um aqui pra vocês verem Nem que seja de 2500 mesmo Pra gente lançar Aí 3000 Mas geralmente sai mais barato Tá pessoal O intervalo é de 1000 ali Então 1500 né Até 2500 Tem que sair Senão Tá saindo mais barato Ó pronto Tá aqui ó Ô graças a Deus Ó 1500 Se liga Ah Ó Saiam 2400 cara Ó 2400 Já saíram 2 Acabou Tá vendo ó Sempre Ai graças a Deus Eu não gosto de mentir cara Eu não gosto Dá certo Mas se eu não provo que dá certo Parece mentira Aí eu não fico bem mano É de um vídeo pro outro Eu não fico bem Então Graças a Deus Deu certo Deus é bom É não é É Deu certo 1500 pessoal Pode sair mais barato Pode Só que você não vai ter visibilidade A menos Que você coloque lá Aqui pessoal Já dá pra colocar 3000 nele aqui ó Tá Quando é 3000 Eu coloco 2900 pra soar barato É técnica de venda Tá pessoal Aqui não Aqui eu posso até fazer isso também Porque ó A diferença de 500 coins Então 2900 Vai vender Nos 59 Tá pessoal Lá nos 59 Isso aqui é 2000 Não vendi ainda isso aqui Meu Deus Deixa eu vender isso aqui logo Beleza Cedo ainda 11 Quase 12 Mano 3 4 horas 2 horas É o melhor Tá bom Mas testem Que vai dar certo Legal Obrigado Deus Que ajudou Obviamente E sempre ajuda Aqueles que não acreditam Eu respeito Tá Mas tamo junto Grande abraço Ótimo dia Tchau